Eu fui contratado uma vez pra fazer o som ambiente de um casal num hotel. Ele levou a namorada e queria meu som pra ele ficar com a mina no quarto. Num baita hotel em São Paulo. Grande prazer em poder trabalhar com música, assim. Eu comecei fazendo isso muito jovem, com 14 anos. Me botou no Karatê e eu pegava o dinheiro e depois ia lá no Juba Eletro, lá na Pé, comprar um disco. Esse grupo, que é a primeira música que eu vou tocar, sensacional. A hora que você vê a primeira vez, então... Quando eu escutei a primeira vez esses caras tocando, eu falei, pô, peraí, é por aqui que eu vou. Quando eu falo, eu não sou eu, é o Skank comigo. Porque eles têm muito... é uma parceria que dá muito certo. E coloco mais uma vez a batida quebrada porque, pra mim, era o som que diferenciou de tudo e por onde eu sempre gostei. Tá, vamos voltar um pouquinho lá no School Beats. Evelyn King Champagne, OJ, você vai cair nessa galera toda. E os rumores que ele tá vivo aí, você chacoteia? Eu adoro isso, gente. Eu adoro que o Augusto tá vivo, eu adoro que o Michael Jackson tá vivo. Eu acho super engraçado. Como você foi parar na música, graças a Deus? Uma porta da estante eram os discos do meu pai e a porta do lado eram os discos da minha mãe. E eu acompanhei a transição do funk, pago, hip hop. As próprias rádios eram as referências. Com certeza. Ó, tô arrepiado porque essa música aqui me lembra tudo que eu vivi lá atrás, cara. Sensacional, muito boa essa música. Que legal, que legal. Não era um cara que fazia música, era um time de pessoas. E meu pai era grande fã de Bossa Nova, como eu já disse, e a minha mãe de música brasileira. Ele dava valor pra música. Ele não falou, ó, esse cara aqui vira bem. Ele falou, não, esse cara aqui lançou essa porta dessa música. Olha, nós temos uma foto aqui de um singelo mix ali atrás, olha, disco de ouro, disco de patina, disco de caralho, disco de... E aí começou assim, nós dizemos, meu, eu quero ter aquela versão. Eu quero ter aquela versão. O badalado de todo mundo. Que legal. Todo mundo tocou. Falava, ah, você é o Thaíra do Gilberto Gil. Entendi. Foi quando eu pisei no Banana Power pela primeira vez. Aí lancei, tire isso. Mamonas, assassinas, foi eu que nem gostei. Desses caras que você quiser, fala que eu toco aqui na hora. Ó, os mamonas do... Mamonas, né? Se você pegar o livro dos mamonas, o livro oficial, a primeira frase do livro é... Sacomane, onde você tá me levando? O gosto, enfim, a cultura, de onde veio, a referência, a influência. Tá, mas conte-me um pouco mais por que você está tocando essa canção. Não, o Spank eu acho que representa também um momento que... Tomou esse preconceito com você? Rolou. 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 Tipo, será que ela sabe? Será que ela manja? Será que ela mixa? Será que é isso? Será que é aquilo? O Out of Space é um momento que também, que eles juntam as influências, jamaicanas, porque Londres tem muito jamaicano, com as influências indianas. Mas assim, como é que foi criado o programa Energia na Vé, na rádio Energia 97? Foi em 2000, eu entrei em dezembro de 1999, né? Eu saí da Jovem Pan e fui pra Energia. Ou porque o mercado não era o momento, ou porque a cena específica de tal estilo é... Aí começa a música de pista mesmo, como a gente conhece ela, né? Que é o Filtro e tal, toda a parada de S-Tracks e tal, que rolou forte nessa época. Ô, faz um beijê pra gente aqui, produção. Pô, tá fudido, hein, meu? Dá licença, hein, meu? Vou andar embora, hein, caralho? Aí, aí, agora? Quer ver? Filtro e tal, toda a parada de S-Tracks e tal, toda a parada de S-Tracks e tal, que rolou forte nessa época.